Ah moleque! Mais um videozinho agora sim! Nada de Street Cup! Parais de volta com a RS! Maravilha! Coisa que a gente acostuma com essas porra aqui é foda pegar outra diferente! Não é não? Ah e o dia continua! Que céu azul! Coisa mais linda! E a gente vai aonde? A gente vai pro trabalho! Vai pro trabalho porque tem que sustentar essas motos! Ai ai ai! E o trânsito hoje tá nervoso! Como vocês podem ter percebido no vídeo anterior! Que foi gravado no mesmo dia desse vídeo! Dá quase um roteirinho! Que ai a gente pegou a Street Cup! Foi pro trabalho! Depois foi pegar a RS de volta! Ai a gente fez um vídeo com a Cup! E agora vamos fazer um vídeo voltando com a RS! E é impressionante a diferença quando a gente pega outra moto com uma tecnologia mais tecnológica! Enfim! A segurança que dá! Ali a Cup eu tomei alguns sustinhos! Principalmente com o freio dela! Algumas entradinhas de curva! Então entra um pouquinho mais rápido! Coisa e tal! Não tá acostumado com a moto também! E ai! Pois pega essa aqui de novo! Dá uma segurança cara! Que é loucuragem! Por isso assim que as vezes os caras pegam essas motos! E acelera ai! Que nem um vida louca! E anda no limite lá! Sempre 200 e lá vai pedrada! Que realmente essas motos elas passam muita segurança! É muito diferente de andar com outros tipos de moto! E é bom pra caralha! É bom pra caralha! É bom demais! Só não queria andar muito com ela assim na cidade pra ficar indo pro trabalho! E depois de pequenos tirinhos assim! Porque esse pneu supercoço além dele é muito mole! Ele fica quadrado muito rápido! Fica andando assim no trânsito! E também por ele ser mole! É bem fácil aí! Pegar um buraco e cortar ele! Principalmente se ele estiver muito quente! Ou pegar uma pedra e entrar no pneu! Então é... Eu acho que não vale o custo de ficar andando com esse pneu dentro da cidade! É o pneu que vem nela né! Mas depois que o cara anda com essa porra desse supercoço! Tu não quer andar com outro pneu! Porque o pneu é muito top! Além dele... Além dele... É... Além dele curvar pra caramba! De ele te chamar passando pra curva! Ele tem um grip! Muito louco! Só que tem esse pequeno problema aí! Que ele é um pneu muito macio pra ficar andando assim no dia a dia! Como eu estou andando aqui! E ainda... Vou trabalhar com a mulher né! Então... Ela acaba vindo junto e com carona fica pior ainda! Fica mais... A moto fica mais pesada! Andando sempre em linha reta! Então é um pneu que fica quadrado muito rápido! Muito fácil! Né! Obviamente! Porque ele também não foi feito pra isso né! E essa moto ela tem uma pegada bem... Circuito né! Por tudo que ela apresenta! E vocês podem ver outros reviews em outros canais e especialistas! Porque eu sou um mero entusiasta! Que falam realmente que essa moto ela é uma moto preparada realmente pra pista! Por isso dela vim com esse pneu! Que era o que vinha na Daytona né! Quando tinha a Daytona! Esperamos que a Daytona ressurja das profundezas! E que a Triumph não abandone esse nome tão forte! Tão referência pra marca! Espero de coração que a Triumph traga uma Daytona no máximo ali no final de 2018! Porque no próximo ano! O motorzinho vai pro MotoGP! E aí pensa em trazer uma Daytona! Com o motor 765 do Moto2! E com algumas modificações! Pra deixar ela mais forte! Que obviamente esse motor aqui no Moto2! Eles vão dar uma mexida grande nele né! Pra fazer a moto bater lá seus 300 Km por hora! Pra fazer a moto ter mais torque! Pra fazer a moto ter mais força! E assim por diante! Não vai ser esse motorzinho aqui! Que tá na minha street! Que vai seco pro Moto2! A base é a mesma! O 765 é a mesma base! Mas! Obviamente o motor vai ter muita modificação! E imagina! Trazer uma Daytona pro mercado! Com esse motor mexido! Mais forte! Ia ser nervoso! O preço também! Isso é nervoso! Mas vamos ver né! O que que se passa aí na mentalidade dos engenheiros da Triumph! E dos marqueteiros da Triumph! Jesus lento! Lento, Lento! Fica aí tia! Fica aí! Ela vai dura ali que nem uma múmia! Ela dá sinal e o pescoço nem mexe! Pra ver se vem alguém atrás. É o Tutankamão dirigindo. Fica aí também, fica aí, fica aí, fica aí, vão ficando todos os seus lugares. Não se mexam que eu estou passando. E como essa moto é muito cara, eu estou de camiseta, sem luva, eu não quero ir pro chão. Então fiquem nos seus lugares, por favor. Ai, como o som devagar, meu Deus do céu. Isso é buracos. Elevação Z na ponte, o controle de transforme chega até ativar, louco. Valeu, 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 valeu. Ó, quem ainda não clicou no sininho aí embaixo, deixa ele ativo, clica aí no sininho, ele vai ficar com, vai fazer um, dar um pisco, uma piscadinha e vai ficar ativo e vai começar a receber notificações e novos vídeos do canal, beleza? Então clica aí, já curta esse vídeo e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Bora, bora que eu vou trabalhar. Abraço. Tchau.